Fala galera, beleza? E hoje um dia muito especial, nosso primeiro vídeo com 100 mil seguidores. É isso aí, 100 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aí, vendo nossos vídeos, comentando, interagindo, é muito gostoso isso. Nosso muito obrigado e o vídeo de hoje é sobre a restauração completa de um Puma GTS conversível, que nós fizemos a restauração completa. Dá uma olhada só como o Puma chegou, ele chegou todo amarelinho, parecia bonito, mas ele estava com muita trinca, olhando de perto ali, tinha bolhas estourando, aqueles pés de galinha, os famosos pés de galinha, que vão aparecendo em toda a estrutura do carro e realmente precisava de uma restauração. Dá uma olhada só no interior, os bancos já desgastados, todo o carpete foi feito com plástico ali, que estava meio esquisito, esse xadrez com acabamentos caindo, o painel, tinha os relógios também que estavam feios, já bem usados, velhos, botões caindo, laterais de porta solta, desalinhada, enfim, muita coisa. Parte da capota, armação toda enferrujada, a lona da capota já estava curta, então precisamos fazer toda essa recuperação, inclusive a pintura eletrostática da armação, porque senão ela fica dura para abrir e fechar. Enfim, foi necessário a restauração completa e eu vou mostrar para vocês todo o processo, começando da parte da desmontagem. Dá uma olhada só, nós fizemos toda a desmontagem completa, fizemos a funilaria, tinha muitos pontos aí que estavam quebrados, danificados, da estrutura realmente do carro. Fizemos o tratamento completo com toda a linha 3M, lixamento, aplicamos o primer, calafetamos tudo onde tem juntas de latas, aplicamos antiferrugem, preparamos o chassi, lixamos tudo e aí sim fizemos a pintura completa no amarelo original. Dá uma olhada só que cor linda, ficou realmente um espelho com a linha da Axon Nobel, a Sikens Auto Base Plus, ficou maravilhoso. Depois nós fizemos todo o processo de montagem completa da vidraçaria, tapeçaria, mecânica lá no elevador, montando toda a parte de baixo, freios, tudo, roda. Teve algumas alterações que o cliente quis fazer e o carro ficou num padrão maravilhoso e eu vou mostrar para vocês agora o carro finalizado e pronto para rodar. Música 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 Maravilhoso, né? E é isso aí pessoal, se você não é inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreva para ajudar a fortalecer cada vez mais, já somos uma família muito grande, eu quero agradecer de novo a você que nos acompanha, que interage todo dia com nossos vídeos e cada vez mais vamos tentar trazer mais informações e mais novidades para você. E agora a comparação do antes e o depois, porque realmente não parecia, né? Mas deu muita diferença de quando chegou com o agora finalizado. Música Música E que diferença, hein? Pessoal, o guincho já chegou, vamos realizar agora a entrega do carro e normalmente vocês vão ver os carros sendo entregues no guincho, na plataforma, porque a maioria dos nossos clientes são de outros estados, de outras cidades e nada melhor do que entregar o carro impecável, sem marquinha de pedra, realmente um presentão, né? E é isso aí, valeu galera, trocar autos antigos! Música 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 Música